A Mesa Precisa do Copo A Mesa Precisa do Copo O copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele Na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás Mas ele pisa, não já que é assim Se for ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa vacaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E o pet, o pet que produziu, o pet que produziu E o pet que produziu, só vocês assim ver Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer só assim Todo mundo vai sofrer